Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 25ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no formato online. Neste momento, será apresentado o grupo de trabalho dos acadêmicos do curso de jornalismo. O primeiro dos trabalhos será apresentado pela acadêmica Carolina Sotti Fermino, com o título Diagnóstico das Pessoas Imigrantes em Situação de Rua em Lages. Orientamos que as perguntas, elogios, e sugestões, sejam realizadas aqui no chat do YouTube e, assim que possível, a acadêmica estará respondendo aos questionamentos. Então, vamos conferir. Boa noite. Este é o projeto de extensão denominado Diagnóstico das Pessoas Imigrantes em Situação de Rua em Lages. Esses são os acadêmicos e os orientadores que fazem parte do projeto. E os cursos são Direito, Jornalismo, Serviço Social, Letras, Medicina e Psicologia. A introdução do projeto, com a presença de imigrantes e o aumento da população em situação de rua em Lages, tem trazido problemas e desafios e o estangulamento do sistema de proteção das políticas públicas. A universidade, ela faz e cumpre o seu papel na sua relação com a sociedade, com suas problemáticas. Por isso, o Diagnóstico pautou e está pautando na cidade de Lages essa situação. O projeto, então, consiste em um estudo sobre a população imigrante estrangeira e interestadual, bem como sobre a população que mora nas ruas na cidade de Lages. Trata-se, então, de um projeto de extensão envolvendo uma pesquisa qualiquantitativa que tem o objetivo de fazer um diagnóstico das populações em situação de rua em imigrantes na cidade de Lages. É claro que a cidade de Lages, ela é o polo de muitos municípios. E aqui, ela tem o sistema de proteção na totalidade das complexidades, equipamentos de atendimento e de proteção ela está aqui como cidade-pólo da região serrana de Santa Catarina. A metodologia que vai ser usada no nosso projeto, estão sendo usadas no projeto, são os procedimentos metodológicos, consistem na coleta de dados através de ofício, junto aos órgãos públicos de atendimento, a aplicação de questionário socioeconômico, o estudo sobre a problemática nos campos do direito, serviço social e sociologia, e a análise e descrição de relatos e discussões em rodas de conversa na técnica de grupos focais. Essa pesquisa qualiquantitativa, ela iniciou na capacitação e no nivelamento das informações, na busca do estado da arte dessa problemática já desde o primeiro semestre. Então, nós terminamos agora essa capacitação e iniciamos, nesse segundo semestre, a captação dos dados, através dos ofícios que já foram todos expedidos e um dos grupos focais já foi realizado agora para sistematizar os dados coletados. O projeto ainda está em andamento na fase de captação de dados qualiquantitativos e até o momento foram cumpridos as seguintes etapas do cronograma. Submissão e aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, a pactuação das parcerias em realização de seminário de apresentação do projeto e sensibilização da sociedade sobre a temática das populações migrantes em situação de rua, e a capacitação e sensibilização dos pesquisadores. Então, a gente já fez um seminário aqui na Universidade, onde nós falamos com algumas organizações e órgãos que trabalham também com essa temática, e fizemos uma roda de conversa, onde o primeiro grupo focal que foram os moradores de ruas, nós entendemos também quais são as demandas dele, coletamos alguns dados que estão sendo muito importantes para a nossa pesquisa. As oficinas de produção do questionário semi-estruturado, treinamento para aplicação do questionário e participação na roda de conversa dos grupos focais, também o envio de ofícios solicitando dados quantitativos aos órgãos públicos, realização de roda de conversa com um dos grupos focais, como acabamos de falar, que já fizemos, e a divulgação das ações e atividades do projeto junto à imprensa e site da Uniplac, a captação de áudios dos sujeitos da pesquisa para a elaboração de podcasts sobre o assunto. Então, nessa roda de conversa, nós fizemos alguns trabalhos jornalísticos, onde a gente tirou fotos, captamos os áudios para depois também poder fazer um podcast sobre essas pessoas, entender quais são as dificuldades deles, e divulgar, então, na imprensa e nas ferramentas da própria universidade. E é interessante que esta visualização complementa a eficácia dessa nossa investigação, porque a investigação científica, primeiro, o quantitativo, você busca os números, nós fomos visitar em todos os equipamentos da prefeitura, como os CRAS, o CREAS, os abrigos, e essa população precisa ser buscada nos mocos, nos lugares onde elas vivem. Então, os ofícios que foram expedidos, eles foram à busca dos dados que tem no município, e depois a observação participante de algumas entidades que já fazem trabalhos com eles também, fizeram, e a roda de conversa foi, assim, um momento forte. E ainda tem uma segunda roda com os imigrantes, nós fizemos a roda com os moradores de rua, na técnica de grupo focal. O grupo focal, ele consiste no complemento dos dados qualitativos, porque, às vezes, não aparece na aplicação do questionário, que também foi feito para mais ou menos umas 70 pessoas. Então, 70 sujeitos já responderam o questionário qualiquante, e a roda de conversa foi para corroborar essa fase de observação qualitativa do modo de vida dessas pessoas. Então, foi, assim, muito interessante. Impactou, inclusive, em nós, todos que estivemos presentes na pesquisa. Então, algumas fotos do primeiro seminário que nós fizemos, onde muitas autoridades estiveram presentes. é interessante essa reunião, porque é o momento da participação dos acadêmicos, pesquisa, professores que falam sobre a pesquisa qualitativa, e a nossa própria reflexão sobre esse fenômeno, a população imigrante e de rua, é um fenômeno, tem uma aparência, mas nós não sabemos qual a essência dessa problemática. Algumas fotos de algumas ações que fizemos na rua? Essa população, ela vive junto com os cachorros, por exemplo, eles são muito bem cuidados por essa população, eles trabalham como se fossem da própria família, e, de fato, os cachorros respondem a isso, eles consideram os sujeitos humanos como sendo da sua família. Então, um dos resultados esperados com o projeto é compreender suas condições de vida, prática cotidiana, condições de saúde e violência, as expectativas para o futuro e as relações com as políticas públicas. Pretende-se ainda fazer proposições ao poder público municipal, visando aprimoramento e ampliação das políticas públicas voltadas para o atendimento e proteção da população imigrante em situação de rua na cidade de Lages. Porque as políticas públicas, elas denunciam que a política do Estado não funciona. Por isso, é preciso fazer essas proposições junto à Câmara de Vereadores, junto aos órgãos de fiscalização e, principalmente, aos órgãos de proteção do município de Lages. Agradecemos, então, a todos que estão envolvidos nesta problemática e com um trabalho, um afinco sem precedentes, porque contagia essa nossa busca dos dados que precisa de um enfrentamento a esse problema em Lages. Muito obrigada. Muito obrigada, acadêmica Carolina Sotti, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser sempre realizados aqui no chat do YouTube, aqui ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe aqui o seu like, compartilhe o link dessa live com seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora o acadêmico Wellison Alves Lemos para a sua apresentação, com o título Projeto de Intervenção. Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. Bem-vindo à 25ª Mostra Científica da Uniplag. Eu me chamo William, sou acadêmico da Universidade e faço parte do projeto de intervenção do ProEge, chamado Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, juntamente com os meus colegas Adriana Muniz, Ana Kézia Camargo, Carol Moraes, Juan Gislon, Rafaela Ribeiro e o Wellison Alves. Orientado também pela nossa professora Mara Shirley Rossi. O projeto de intervenção, ele consiste na criação, confecção e reestruturação de atividades e materiais adaptados a serem utilizados por professores de alunos com deficiência, no ensino regular, no município de Uribici, em Santa Catarina. O projeto, ele trata de uma proposta educacional com a flexibilização de regras, uso de espaços diferenciados, criação e reconstrução de brincadeiras e confecção de materiais alternativos para auxiliar no trabalho pedagógico, numa perspectiva mais inclusiva. Pensar sobre função social da escola leva a refletir, considerar e respeitar as diferenças individuais, criando situações de diversidade de ideias, sentimentos e ações, aprendendo e crescendo com o outro. Tendo em vista essa problemática, o projeto de jogos, brinquedos e brincadeiras desenvolverá, então, atividades e materiais adaptados para serem utilizados por esses professores numa perspectiva mais inclusiva, para alunos que tenham ou não deficiência. O objetivo do projeto é elaborar uma proposta educacional com a flexibilização de regras, uso de espaços diferenciados para as práticas, reestruturação e criação de novas brincadeiras e confecções de materiais alternativos. Os objetivos específicos com a questão do projeto é de conhecer os desafios e as dificuldades encontradas pelos professores que têm alunos com deficiência no ensino regular, reconhecer as diferenças individuais, potencializando o desenvolvimento de novas habilidades, desenvolver dinâmicas de grupo em forma de oficinas com exploração de situações de problema e confeccionar materiais alternativos para serem utilizados nas atividades adaptadas. A metodologia As estratégias a serem desenvolvidas contarão com roda de conversas, encontros presenciais ou de forma remota pelo Google Meet. Estudos de casos, vivências, pesquisa de atividades, criação, reestruturação de brincadeiras e jogos, confecção de materiais alternativos, utilização e exibição de vídeos. Os encontros ocorrem uma vez por semana e são destinados ao planejamento das ações do projeto. Os resultados esperados. O projeto encontra-se em fase de preparação para as oficinas e espera-se estabelecer o diálogo multidisciplinar entre os participantes da proposta educacional através das atividades adaptadas com jogos, brinquedos e brincadeiras. Implementar a proposta educacional de atividades e materiais adaptados como recursos didáticos a serem utilizados pelos professores que atuam no ensino regular. Oportunizar os professores referencial teórico para a melhor compreensão das adequações curriculares. No projeto, os estudos entre os acadêmicos e a professora foi sobre a história da deficiência, diferentes tipos de deficiências, legislação das pessoas com deficiência, papel do professor de alunos com deficiência, conceitos de jogos, brinquedos e brincadeiras, o jogo e a educação infantil, tipos de brinquedos, base nacional comum, curricular e currículo do território catarinense. Nesse projeto, cada aluno ficou responsável em trazer uma atividade ou brincadeira de acordo com uma disciplina curricular, seja português, matemática, história, geografia, entre outros. A gente trouxe alguns exemplos que, por exemplo, tem o que a caixa esconde, que tem o formato de um animal que a criança ou a pessoa pode pôr a mão e identificar através do tato, do toque ou algum objeto e vai auxiliando nesse sentido de identificar e tal, na brincadeira. Tem o jogo da memória auditiva que você consegue identificar através do barulho são semelhantes e fazer essa comparação como se fosse com o jogo de cartas, mas nesse sentido com o barulho do elemento que está dentro dele. A caixa sensorial tem como objetivo ampliar o conhecimento e o aprendizado da criança, onde ela cria percepções através dos objetivos colocados na caixa, sendo voltada para a parte externa, onde foi utilizado números, letras do alfabeto, tampa de garrafa, pet, grampo de roupas, em formato de triângulo, quadrado, retângulo e até coração. Essa caixa também é utilizada para crianças autistas, que ajuda no aprendizado, por ser algo mais lúdico e também auxilia na curiosidade e imaginação delas. Com a caixa, o aprendizado se torna mais dinâmico e a conexão com a criança se torna muito melhor. Com a caixa, a criança se sente mais segura a alcançar os objetivos estipulados, podendo se divertir enquanto aprende. A caixa também pode ser utilizada em diversas disciplinas, como artes, português, matemática e entre outras. Ela serve também tanto para o ensino infantil, fundamental e média, porque ela também auxilia na memorização, nas sensações táteis, olfato, percepção dos materiais e objetos utilizados para a criação. Para que a gente pudesse, então, estar fazendo esse trabalho, a gente se referenciou na Base Nacional Comum Curricular de 2018, a gente também se referenciou no livro que se chama As Possibilidades na Diferença, o Processo Inclusivo de Todos Nós, da Revista Integração, de Pandrinelli, e também nesse link do MEC, onde encontram vários outros materiais que foram utilizados para que a gente pudesse estar realizando esse trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que acompanharam e nos vejamos numa próxima. É isso aí, pessoal. Parabéns ao acadêmico Elison Lemos pela apresentação do seu trabalho. Aproveito também para parabenizar todos os acadêmicos deste grupo e do curso de jornalismo por estar aí acompanhando essa live. E também agradeço ao coordenador Luiz Del Moura pelo seu apoio. Parabenizo toda a equipe organizadora da 25ª Mostra Científica da nossa querida Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradecemos a sua participação e audiência. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.